Abertura 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 Volta Bolsonaro É tudo que o povo quer Tá faltando liberdade Pra que possamos voltar A normalidade Nosso país Voltar a acreditar Volta Caquetão Que traga de volta A nossa esperança Com força e fé Vamos lutar por mudança O Brasil clama por justiça por verdade, pra que o povo viva em paz com dignidade eles dizem que lutam pelo bem, mas só causam mais divisão, enquanto isso o povo sofre, sem solução precisamos de um líder, que olhe para o povo de verdade volta Bolsonaro, traga de volta a nossa liberdade volta, volta, volta volta Bolsonaro traga de volta a nossa liberdade volta Bolsonaro é tudo que o povo quer volta Bolsonaro é tudo que o povo quer tá faltando liberdade pra que possamos voltar a normalidade, nosso país voltar a acreditar volta Bolsonaro é tudo que o povo quer com coragem e justiça vamos vencer o Brasil precisa de você capitão para unir a nação com coração volta Bolsonaro volta Bolsonaro é tudo que o povo quer com coragem e justiça vamos vencer o Brasil precisa de você capitão do Brasil tudo que o povo quer é tudo que o povo quer é tudo que o povo quer se faz que o povo quer é tudo que o povo quer está com coragem e justiça